Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitária de Uberlândia. Acompanhe também os destaques do Informativo pelo Instagram, arroba tvu.uberlândia. Hoje temos entrevistas sobre oratória com jornalista da diretoria de comunicação social da UFU, Fabiano de Moura Goulart. E para começar a edição de hoje, um levantamento inédito com base em exames genéticos mostra que mais de 70% dos brasileiros têm risco de desenvolver obesidade. Foram mais de 200 mil amostras de DNA analisadas por um laboratório brasileiro especializado em mapeamento genético. Os pesquisadores atestaram a probabilidade de várias doenças se manifestarem entre esse público, que pagou pelo serviço. É um exame genético, uma análise genética ampla, que você consegue investigar múltiplos fatores genéticos no seu DNA. Você pode identificar a sua centralidade, os riscos da doença, as outras predisposições. A obesidade, por exemplo, aparece no topo da lista, podendo se manifestar para 70% da população do país. Entre os tipos de câncer, o mais propício é o de mama, seguido pelos que atingem a próstata, o ovário, a tireoide e a bexiga. Depois de perder a mãe e uma tia para o câncer de mama, a Camila passou a se cuidar mais. Hoje, os exames fazem parte da rotina dela. Desde que eu perdi minha mãe, eu comecei a fazer exames de sangue, de mama, mamografia, ressonância magnética, para poder acompanhar isso, porque eu sou uma paciente que tem muito risco de desenvolver câncer de mama. Mas o que os médicos apontam sobre esses indicadores é que é preciso ter cautela. Isso porque a predisposição genética é só um dos fatores responsáveis pelo surgimento de alguma doença no corpo. Todos os outros têm muito mais a ver com nossos hábitos diários. Alimentação correta, prática de exercícios, estresse. Na balança da saúde, esses itens pesam tanto quanto os nossos genes. Cerca de 80% da causalidade do diabetes, por exemplo, é estilo de vida. Ou seja, é a escolha que você faz na alimentação e o quanto você permanece ou não sedentário. Então, o fundamental, vamos dizer, o contraponto da genética, da predisposição genética, é o estilo de vida. 55 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano no país. O dado é do movimento Pacto Contra a Fome, uma iniciativa da sociedade civil que tem como objetivo acabar com a insegurança alimentar vivida por mais de 30 milhões de brasileiros. É de comer com os olhos. Todos os dias, feirantes esperam a clientela com barracas repletas de frutas, verduras e legumes fresquinhos. Mas, no final do expediente, sempre sobra alguma coisa. Está sobrando muito, porque nós não estamos vendendo mais a quantidade que a gente vendia antes. Daí, é preciso dar um destino a todo esse alimento. O Wilson, que vende legumes, doa para quem mais precisa. Tem muita gente necessitada. Muitas famílias que estão carentes e precisam dessa sobra. E são essas doações que alimentam pessoas como a dona Alda. Toda semana, ela vem à feira e enche o carrinho com alimentos que seriam descartados. Aproveito, faço uma salada e como depois com arroz e feijão. Mas nem tudo que sobra chega no prato. Em todo final de feira, é comum ver imagens como essa. Quilos e mais quilos de alimentos que vão para o lixo. As frutas, verduras e legumes das feiras, a comida que sobrou em casa, o prato que não foi vendido no restaurante. Todos esses alimentos somam juntos 55 milhões de toneladas que são desperdiçadas aqui no Brasil todos os anos. Uma conta que não fecha quando falamos de um país com 33 milhões de pessoas que passam fome. Os números foram apresentados nesta semana, durante o lançamento do Pacto contra a Fome. Uma iniciativa de movimentos da sociedade civil que pretende acabar com a fome até 2030. Existe uma cultura de desperdício. Nós desperdiçamos tudo. Não só alimentos. Nós desperdiçamos água, nós desperdiçamos tempo, dinheiro público, vidas. Nós desperdiçamos muitos recursos aqui no nosso país. Isso é imoral a gente jogar tanta comida fora com tanta gente passando fome. Reaproveitar os alimentos é uma solução, como acontece nesta instituição, na Zona Oeste de São Paulo, que recebe donativos para preparar refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós recebemos vários tipos de legumes, verduras, frutas. E esses alimentos são destinados para a alimentação de todos os atendidos, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Por dia nós temos cerca de 500 atendidos. E para acabar com o desperdício é preciso mudar os hábitos. E principalmente gerenciar melhor os recursos do nosso país. Gasta-se muito e gasta-se mal. E a sociedade também tem cada vez mais consciência do seu papel, tanto coletivo como individual, na construção do bem comum. O último lugar que o alimento tem que parar realmente é no lixo. E agora vamos falar de educação. Oito em cada dez adolescentes maiores de 16 anos estão fora da escola. É o que revela uma pesquisa feita pelo SESI Senai. Confira. O levantamento foi feito com mais de 2 mil pessoas de todo o país em dezembro do ano passado. Depois dos 16 anos, apenas 15% estão na escola. Entre os 16 e os 24 anos, são 53% estudando. 57% disseram que abandonaram a escola porque não tinham condições. 47% apontaram a necessidade de trabalhar. Já a evasão escolar por gravidez ou pela chegada de um filho chega a 13% entre as mulheres e é de 14% entre moradores das capitais e do Nordeste. A média nacional é a metade. Só 38% das pessoas que têm mais de 16 anos e não estudam conseguiram chegar ao nível de escolaridade que gostariam. Na avaliação da educação pública, 30% dizem que é boa ou ótima. Para 23% é ruim ou péssima. Para melhorar a qualidade, os entrevistados listaram o aumento de salário dos professores, maior capacitação dos docentes e mais condições para as escolas. Os entrevistados na pesquisa do SESI Senai avaliam que o governo deveria priorizar a alfabetização, a criação de creches e dar mais atenção ao ensino médio. 5 milhões e 600 mil tentativas de golpe em compras via internet foram registradas no ano passado. Segundo o mapa da fraude produzido por uma empresa especializada, os golpes representariam um prejuízo perto dos bilhões de reais. De repente, um valor indevido cobrado do seu cartão de crédito. A origem, a forma e o destino da compra? Desconhecidos. Do primeiro ao último dia do ano passado, mais de 5 milhões e 600 mil tentativas de golpe. Assim, foram feitas em lojas online do Brasil. Os números estão no relatório Mapa da Fraude, elaborado por uma empresa especializada em segurança na internet. A análise partiu de um montante de mais de 300 milhões de compras com cartão de crédito feitas no ambiente online em 2022. Se não evitados, os golpes representariam prejuízos na casa dos 5 bilhões e 800 milhões de reais. O valor é quase 5% maior do que o registrado em 2021. Três tipos são mais comuns. No primeiro, o golpista utiliza dados roubados de cartões para burlar os mecanismos de segurança e realizar a compra. O segundo acontece quando alguém próximo ao titular do cartão se aproveita da relação para adquirir algo sem autorização. Já o terceiro é a chamada autofraude, quando o próprio comprador contesta o pedido para receber o dinheiro de volta, mesmo já tendo recebido o produto. Todas estão passíveis de punição pela lei. Essas fraudes, em tese, no nosso Código Penal, correspondem ao crime de estelionato, que tem penas de até 5 anos de prisão. Essas penas podem ser majoradas na medida em que houver uma prática de um ato com outro ato. Segundo a pesquisa, os celulares estão no topo da lista com 8,2% do total de tentativas de compras fraudulentas. Outros eletrônicos e itens de informática vêm logo em seguida. O que acontece isso dos produtos que são mais fraudes? O que são aqueles produtos que pode se obter a partir dessa determinada fraude, obter esse produto e fazer uma transferência rápida desse produto, uma venda desse produto para obter um ganho financeiro. O que pesquisas como essa apontam é que o volume de fraudes vem aumentando na mesma velocidade com que as compras online passam a fazer parte da vida do consumidor. Ou seja, é preciso se proteger. E essa é uma responsabilidade compartilhada. Tanto empresas quanto consumidores precisam ficar atentos. Pesquisar bastante a autenticidade de qualquer site, preferir o cartão virtual ao físico e evitar clicar em links de ofertas tentadoras demais são as primeiras precauções. Mas não só. Outra coisa importante é definir uma boa senha para o ingresso do seu site de e-commerce. Não só por conta de evitar fraudes, mas se você utiliza uma senha de fácil dedução para um outro indivíduo, nada impede que um criminoso, por exemplo, pegue parte dos seus dados, incluindo dados pessoais, armazenados nessa plataforma. E se mesmo assim o golpe acontecer, o mais urgente é formalizar a denúncia. Nesses casos, você deve sempre entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente dessas lojas, registrar a sua insatisfação. Isso não sendo resolvido, aí partir para outras medidas. Às vezes vai ser uma questão criminal e você pode registrar uma ocorrência na polícia. Em outros casos, vai ser uma questão puramente consumerista e você vai precisar promover uma ação, talvez um juizado especial, para buscar reaver o seu produto ou dinheiro de volta. Uma pesquisa realizada em 26 países apontou que quase 90% dos brasileiros dizem acreditar em Deus ou em uma força superior. Um sucesso de bilheteria que tem como pano de fundo a fé. Para que você me chamou? É que esse filho de chocadeira quer levar a gente para o inferno. Eu só podia me pegar com a senhora mesmo. Vou ver o que eu posso fazer. Eu apelo para a justiça e eu para a misericórdia. João Grilo, personagem da literatura de Cordel e retratado na obra de Ariano Suassuna na década de 1950, sintetiza bem como a religião sempre esteve presente na vida do brasileiro e continua até hoje. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos em 26 países revelou que 89% da população do país diz acreditar em Deus ou em uma força superior. E não estamos sós. A África do Sul aparece colada ao Brasil no ranking, seguida por dois países das Américas, Colômbia e México. No fim da lista está o Japão. O brasileiro é carente de muitas coisas e se apega à sua fé. Então continuamos uma nação de crédulos. Em alguma coisa o brasileiro ainda acredita. Quando o assunto é paraíso e inferno também estamos no topo do ranking mundial. 79% dos brasileiros acreditam que há um paraíso e 66% que o inferno existe. Eu acredito que quando a pessoa morre vai para o céu que seria o paraíso e o inferno acredito que é aqui na Terra. A pesquisa mostrou que 70% dos brasileiros se identificam com o cristianismo. Mas há uma parcela de 5% dos entrevistados que afirmaram ter outras crenças. No Brasil a gente sempre teve essa mistura fascinante de crenças teoricamente divergentes, mas que convivem dentro da população. É expressivo o número de católicos, se declara espírita também, ou praticante de religiões afro. Então essa mistura de divindades também é um traço bastante brasileiro. O estudo apontou que o Brasil ainda é majoritariamente católico, mas os evangélicos que se multiplicaram nas últimas décadas já são hoje 29% da população. A grande diferença dos evangélicos é que mesmo não sendo maioria ainda, eles se comportam como um grupo muito mais poeso, um grupo muito mais organizado, um grupo mais atento aos preceitos de sua religião e a orientação das suas lideranças. Nós vamos agora para um intervalo e voltamos com a entrevista sobre oratória, com o jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, Fabiano de Moura Goulart. Até já! Eu poderia falar de muitos números, a casa dos milhões, dos bilhões, mas eu acredito que nesses 45 anos da minha existência, eu ajudei a fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Eu poderia citar muitos nomes de juízes a presidentes, mas tenho certeza que mudei para melhor a vida de mais pessoas que conseguiria nomear. Eu nasci em Uberlândia, eu avancei pelo estado de Minas Gerais. Eu estou em todas as partes do mundo, mas não apenas pelo alcance da nota máxima diante daqueles que avaliam o que faço, mas pelas sementes que plantei e florescem com suas ideias, suas pesquisas e seus trabalhos. Eu comecei pequena, com respeito, inclusão, cultura e inovação. Valorizei cada etapa da educação de excelência no ensino básico, técnico ou superior. Talentos que ajudei desenvolvem o corpo e compartilham ferramentas para proporcionar novas possibilidades de movimento. Também cuido do sentimento, da mente que precisa de cuidados. Estou aqui para te ajudar a sonhar, a brilhar, a conquistar e compartilhar os frutos do seu trabalho. Eu sou a UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Há 45 anos, presente na sua vida e na vida daqueles com quem você se importa. Estamos de volta ao vivo com o Informativo TVU, em transmissão simultânea pelo canal do YouTube TV Universitária de Uberlândia. O tema da nossa edição de hoje é oratória. E nós fomos às ruas saber o que a população pensa sobre essa temática. Veja só. Até pelo curso, que é administração, então você tem uma boa relação ali com as pessoas, falar em público é bom, né? Ou seja, ter uma boa oratória, isso mostra confiança, firmeza, né? Eu busco, sempre vejo vídeos falando, ah, para manter a calma, sempre ser bem tranquilo quando estiver falando. Acho que aprende muito, até em coisas simples, por exemplo, num trabalho que você for apresentar dentro de sala, você aprende isso. Eu sinto muito que eu preciso melhorar, né? Que não sinto firmeza muito bem, assim, às vezes, mas sempre buscando, né? Sempre indo. No dia a dia, a gente sempre tem que estar mantendo contato com as pessoas, né? Mas eu, geralmente, para falar em público, eu uso mais dentro do trabalho e para apresentar na faculdade os trabalhos que tem. Mas, fora isso, não falo muito em público, não. E eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade para falar em público, porque eu sou mais tímida e eu fico mais nervosa. Eu nunca procurei, mas eu acredito, sim, que eu teria que buscar um curso para eu estar mudando isso em mim, porque vai fazer muita parte da minha vida, né? Falar em público, tanto dentro de uma empresa, quanto apresentar algum trabalho dentro da faculdade mesmo, que eu ainda me sinto muito insegura para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que falar em público é essencial para todo mundo. Algum dia vai ser, se você ainda fica muito dentro da bolha. E eu acho que, no começo, eu lhe dava muito difícil. Antes de entrar na faculdade, eu era uma pessoa muito interior, sabe? Como que é? Introvertida. E eu acredito que, conforme a gente vai passando por situações, a gente vai ficando melhor, mais bem preparado para as coisas. Então, hoje em dia, eu estou mais tranquilo, mas, lógico, tem as situações que tem que apresentar alguma coisa para um trabalho, alguma coisa assim, aí eu fico um pouco mais nervoso. Tem uma coisa que eu fico na cabeça, que é, inclusive, eu gesticulei aqui várias vezes, é essa questão de como me portar, como gesticular. Por exemplo, eu fazer isso. Eu acho que isso aqui é tranquilo, mas numa reunião de trabalho, eu não sei se seria o ideal. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando que dá uma descontração no momento. Então, fica mais leve as coisas, sabe? Não sei, mas essa é uma dúvida minha. Vamos agora para a entrevista sobre oratória com o jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFU, Fabiano de Moura Goulart. Fabiano, a gente viu ali uma dúvida, né, a respeito de linguagem corporal, gesticulação, o quanto isso influencia na nossa comunicação? O número é difícil, mas é muito. Por exemplo, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, ela é baseada no não verbal, né? Ela é fundamentada nos gestos, nas expressões faciais. Então, é muito importante. Então, ela vale... Tem uma pesquisa, Minúcio, muito mal interpretada, de Albert Merabian, que ele fala que 7% apenas do entendimento da mensagem vem das palavras. Depois, 38% do não verbal, que é o jeito, a intensidade, a entonação, o gesticular. E depois, 55% é o que não é dito, é aquilo que você observa apenas visualmente. Mas ela é mal interpretada. Por quê? Quando nós falamos, nós sentimos as coisas. Eu tenho um trabalho para apresentar, como ele disse na faculdade. Ou eu sinto, vou conversar com a namorada, com a esposa, enfim, com o pessoal do trabalho. Eu tenho algo para dizer. Digamos que é que os dedos sejam uma frase que eu queira falar com as palavras. E as minhas emoções são muito mais ricas do que o nosso vocabulário consegue expressar. Então, faltam pedaços. Fica faltando informação para que a pessoa consiga expressar de uma maneira clara aquilo que ele sente, aquilo que ele quer passar. E aí, a outra pessoa também tem os seus vazios, os seus buracos. Ela vai generalizar de alguma maneira, filtrar de alguma maneira, ou suprimir, deletar alguma coisa. Ou ouvir seletivamente, ouvir aquilo que ela quer. Então, o gestual completa isso que falta. É muito importante. Ele pode ser positivo ou negativo na mensagem. E qual que é a importância da oratória de maneira geral? Por que as pessoas devem aprimorar isso? O que isso pode influenciar na vida delas? Tem um... Tinha, né? Já morreu. O Emerson, Ralph Waldo Emerson, filósofo norte-americano, muito importante no século passado. E ele dizia que o que você fala é tão mais importante, é tão importante que eu nem escuto o que você está dizendo. Quer dizer, ele falava de ética. Então, se tem uma pessoa simples, sem educação formal, mas que tem uma vontade, uma necessidade grande de falar, mesmo sem ter ido à escola, mas ela fala com convicção e ela está certa, e a gente sente que ela está certa, a gente entende, a gente confia. Mas, de modo geral, tirando a questão da ética, nós precisamos nos fazer entender um processo dentro da empresa, uma educação de um filho, um conceito dentro de uma escola de segundo grau, ou ensino médio, ou na faculdade. Eu preciso explicar isso de certa maneira adequada. As pessoas pensam de maneira diferente. Tem uns que gostam de sentir os sinestésicos, ouvir, sentir o cheiro, ouvir, ver as coisas. Outros são mais auditivos, digitais, eles ouvem a voz, a intensidade. O outro quer mais visualizar, ver como é que a coisa funciona. Então, como é que eu vou usar essas linguagens para explicar uma coisa para diferentes pessoas? É importante por isso, para eu aprender como conversar com as pessoas. Eu não tenho que ler o manual para conversar com um ou com o outro. Mas, quanto maior a minha amplitude de vocabulário para conversar, no idioma português, ou seja, na Libras, melhor. Porque eu posso fazer que uma criança entenda uma mensagem. E que um adulto, com a formação, uma educação formal mais complexa, entenda a mesma mensagem e que não seja enfadonho. Então, a oratória e a eloquência, que é a capacidade da pessoa a ter argumentos para falar, são habilidades que estão ao alcance da pessoa para colocar essa mensagem de maneira clara para os outros. Você comentou a respeito da questão dos sentidos, né? E existe um passo a passo para a gente estar aprimorando cada um deles. Você recomenda a procura de algum profissional nesse sentido para ter esse alcance, né? Dessa melhora na oratória? Se o que... os resultados que a pessoa tem tido... Por exemplo, vimos aí um aluno da faculdade, da universidade. Se o desempenho dele está aquém da expectativa que ele tem e do que ele pode entregar, então ele precisa aprimorar. Ele pode fazer isso sozinho, com um colega, ou alguns colegas de faculdade. Criarem um seminário e entre eles, olha, eu vou apresentar e você me dá um retorno, você me dá um feedback sobre isso. É possível? Faça isso entre eles. Vai haver ganho. Professor, você pode me ajudar nisso? Ok. Se não, se é um empresário, se é um profissional, ou alguma pessoa que diz ser tímida, aí sim, há profissionais para isso. Psicólogos, instrutores, orientadores educacionais, psicopedagogos. Então, há profissionais nessa área para auxiliá-los, porque a pessoa trabalha em outra área, ela não é especialista nisso. Então, vem alguém para auxiliá-la. É válido sim, os ganhos são importantes. E mesmo quando existe essa preparação e na hora dá um branco, o que a pessoa deve fazer e como improvisar? Tem uma piada, uma brincadeira nesse meio corporativo que a pessoa diz assim, olha, ele começou, foi falar, Olha, quando eu vinha para cá, eu e Deus sabíamos o que eu ia dizer. Agora, só Deus sabe. Quer dizer, ele esqueceu. O que isso quer dizer? Jamais tente decorar alguma coisa, porque isso não está no seu coração, não está em você, não está na sua vida. Então, falar algo que eu não tenho que falar, não vá, não faça isso. Vá fazer outra coisa, vá jogar futebol ou fazer qualquer outra coisa. Então, se a pessoa tem o que falar, seja educar uma criança, ajudar uma pessoa que está em condição de rua, como nós vimos, o desperdício de alimento, você quer explicar alguém para fazer algo, Então, aí sim, eu preciso buscar uma técnica, buscar uma metodologia para externar aquilo que eu tenho para dizer. Mas falar por falar, não, fique calado, tem tanta informação hoje. Não quero ser grosseiro. Eu quero dizer que, se eu tenho algo para dizer, o como, eu arranjo. E tem muita técnica para isso. E, Fabiano, e como lidar com o medo de falar em público? Às vezes a pessoa tem medo, o que ela pode estar fazendo? Autoconhecimento, autoconfiança ajuda? Sim. E o medo é... Uma outra frase de um autor que eu gosto muito, que é o Dale Carnegie, lá para 1912. Ele dizia, eu sou frio igual a melancia na geladeira. E pensa igual a melancia na geladeira. Então, é preciso... Lá na roça a gente chama de ardência, a pessoa tem que ter ardência, tem que estar emocionada. Agora, eu não posso passar do limite, senão isso vai atrapalhar a minha performance. Eu tenho que ter essa ardência, esse vigor. É a neurofisiologia funcionando. Eu tenho que ter o sangue trabalhando. Lá nos primórdios da humanidade, essa adrenalina cai, o olho abre para ver de onde o perigo vem, o sangue circula, o tônus muscular aumenta para a gente. Ou lutar ou fugir. Quando você vai apresentar em público, ninguém vai lá te matar, brigar. Você não tem que brigar. Mas a adrenalina é a mesma. A pessoa começa a suar, começa a tremer. Efeito dessa adrenalina mal administrada. Então, o primeiro é a pessoa entender que o medo é necessário. Se ele diz, não tenho medo de atravessar a rua e atravessa, vai ser atropelado. Não olhe para lá. O medo é necessário. O que eu tenho que fazer? Administrar. Primeira palavra, preparação. Eu disse antes, tenho que falar? Tenho. Segundo, preciso me preparar. Consigo fazê-lo sozinho? Ok, faça. Consigo como amigo? Ou se não, procuro um profissional. Mas a palavra segunda é preparação. Ela diminui a ansiedade, ela nos deixa em melhor condição. A visualização antecipada. Eu me vejo lá no lugar. Crer para ver. Eu faço trabalho em harmonia, em consonância com isso. De maneira que quando eu me aproximo, ao invés de parecendo que eu vou para o babate, eu estou indo para um lugar legal, gostoso. Eu vou fazer uma apresentação. E aí posso contribuir com aquilo que eu tenho para contribuir na vida. E Fabiano, nessa preparação, muita gente tenta se espelhar em outras pessoas. Você recomenda isso? Às vezes uma coisa que funciona para um, vai funcionar para outro? Algumas técnicas, sim. Agora, cada pessoa é única. O Cortella fala da individuação. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua contribuição. Mesmo que seja o mesmo assunto, cada um enxerga de uma maneira, contribui de uma maneira. E as histórias são diferentes. Eu posso me espelhar alguém, eu posso ter alguém como referência, mas jamais me comparar. Eu posso comparar o meu desempenho de hoje com o que eu posso vir a ter amanhã. Está em mim melhorar ou não. Não importa se eu sou gago, se eu sou surdo, se eu não tenho visão. Esses fatores são de menor monta. Eu posso usar libras, posso usar escrita, posso usar a fala quando eu posso. Então, na minha maneira de comunicar, independentemente de qual seja, eu posso progredir. E aí, eu posso ter uma referência, não para me comparar, porque isso gera frustração. Tem pessoas que têm uma certa habilidade e aí desenvolvem, trabalham com aquilo. É uma maldade comigo mesmo. Então, como eu estou hoje, como eu posso vir a chegar no momento futuro. Uma referência, um tutor, um mentor, sim. Uma pessoa para me comparar, não. E, Fabiano, quando o tema é oratório, você é referência aqui na cidade, na UFO também, inclusive na divisão de capacitação de pessoal aqui da UFO, né? Como que funcionam essas palestras que você ministra por lá? De quanto em quanto tempo? Quem pode estar participando? Como que isso funciona? Legal. Fico feliz. Aliás, fico feliz de estar aqui, aceitar o seu convite, da produção da TVU, da RTU. Muito obrigado, porque me sinto em casa e a UFO é muito grande. E as pessoas têm as suas atribuições e não prestam muita atenção nisso, porque não é o objeto de estudo, o objeto de trabalho delas. Então, a função da divisão de capacitação da UFO é promover, dentro de uma política nacional de capacitação, isso tem todo um trabalho que é feito em Brasília, junto com a ENAP, com o Ministério da Educação. Existe uma política, e dentro dessa política são feitas pesquisas procurando temas. E a comunicação dentro, claro, como da família, mas dentro de uma organização do tamanho da UFO é fundamental. Você tem processos que dependem de pessoas, que dependem de comunicação, o relacionamento entre elas. Então, feito esse levantamento, a DICAP, que é a divisão de capacitação, oferece os cursos. Eu tenho a grata felicidade de, desde 2004, se não me engano, depois que eu voltei da minha formação, que eu voltei para a Uberlândia, de ser parceiro da DICAP. Inclusive, esta semana, estamos com uma capacitação sobre escuta ativa e comunicação efetiva, na divisão de capacitação, onde os docentes e os técnicos da universidade participam. E é muito legal a troca de informação, a troca de conhecimento, para melhorar os processos de comunicação dentro da universidade. É muito bacana. Excelente, Fabiano. Agradeço a sua participação. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigado, Matheus. E o informativo de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura, às nove da noite. Muito obrigado pela companhia e até amanhã. Agradeço a sua participação. Agradeço a sua participação. Agradeço a sua participação.